Olá, meus irmãos e minhas irmãs, sejam bem-vindos. Mais um vídeo no nosso canal. Seja louvado Jesus Cristo, o Amor e o Santíssimo para sempre seja louvado. Meus irmãos e minhas irmãs, já vamos juntos rezar a novena de São Francisco Xavier. São Francisco Xavier, missionário por amor a Deus. Nesta novena vocacional, missionário, missionária, dedicada a São Francisco Xavier. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Bendita seja que nos reuniu no amor de Cristo. Amém. A minha incapacidade é a grande, mas Deus Pai e Todo-Poderoso. E por isso coloco somente nele a minha total confiança. Oração inicial. Rezemos a oração inicial. Ó Deus, que pela pregação de São Francisco Xavier conquistastes para vós muitos povos do Oriente, concedei a todos os fiéis, ó mesmo a dor, missionário, para que o Senhor e a igreja possam alegrar-se com o nascimento de novos filhos de toda a terra. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Vamos juntos rezar o Salmo 117, do 1 ao 2. Louvem a Deus, ó Senhor, todas as nações, que todos os povos louvem. Louvem a Deus, ó Senhor, todas as nações. Louvem a Deus, ó Senhor, todas as nações. Louvem a Deus, ó Senhor, todas as nações. Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 14 ao 20. Rezemos o Evangelho. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Marcos. Glória a vós, Senhor. Por último, Jesus apareceu aos onze discípulos, enquanto eles estavam à mesa comendo. Ele os apresentou-se por não ter fé e por temarem em não acreditar. Não que havia contado os que o tinham visto ressuscitado. Então, eles dizem, vão pelo mundo inteiro e anunciarem o Evangelho a todas as pessoas que crêem e for batizado, será salvo. Mas quem não crê, será condenado. Ao que crêem será dado. O ponto de fazer estes milagres, expulsarão demônios pelo poder do meu nome. E falarão novas línguas, se pregarem em cobras ou beberem algum veneno, não sofrerão nenhum mal. E quando puderem as mãos sobre os doentes, estes ficarão curados. Depois dessa fala, como eles, o Senhor Jesus, foi levado para o céu e sentou-se ao lado direito de Deus. Os discípulos foram anunciar o Evangelho para toda parte. E o Senhor os ajudava. E para maior de milagres, provas que a mensagem deles era verdadeira. momento de silêncio ou partilha. Faça seu pedido de oração nesse momento, momento de silêncio. Vamos junto. Espiritualidade de São Francisco. Escuta com atenção. Quem pensa, desejando compreender a significativa da vida do grande apóstolo dos índias, que São Francisco Xavier foi todo de Deus ao zelar pela glória e do Pai. Tudo do próximo. Ao procurar a salvação deste e tudo de si mesmo ao trabalho, pela própria santificação, julgar bem e com justiça, sabemos que a santidade tem por fundamento o amor de Deus. Sendo que este o primeiro e o maior dos preceitos, chamado que vivificar a nossa vida cristã. E se na terra houve santo que tinha rivalidade com os mais elevados serafins? Sem dúvida, São Francisco Xavier, desde o dia de sua conversão até o último dia de sua existência. Aqui na terra, ele cresceu continuamente na caridade. Que a sua cidade haja vista seus estestases, seus arrebantamentos, sua, sua, sua continua, a sua continua, a união com Deus, seus insatisfatigas para tornar conhecido, amando nosso Senhor Jesus Cristo. Seu continua, abrirá a coisa cada vez maiores, cada vez mais de Deus. São Francisco São Guido Maria Confonte, bispo e fundador dos missionários chaveirianos. Recemos a oração de agradecimento. Amando como mestre. Senhor, Senhor da história de nosso Senhor, da nossa vida, Vos que nos concedeste a força da comunhão e da unidade da luz e da caridade do e no Espírito. Vos que indicaste a igreja escolhedora, santa e vocacional missionária. Sobre o alicerce dos apóstolos e o sangue dos matres, Vos que nos chamastes e nos convidastes como instrumentos colaboradores e amigos do vosso reino. Nos vos agradecemos pela vida, pelo testemunho, pelo exemplo de fidelidade e de santidade. Pelo ardor missionário de São Francisco Xavier, padroeiro das missões e apóstolo da igreja. Nos vos agradecemos pelos missionários e missionárias que continuam o legado dele. Tiveram e tem como enriquecer. Desejo urgência e fidelidade à vocação religiosa e missionária, Quem em além fronteiras, com gratidão e humildade. Pois pedimos, suscitai tantas e santas vocações missionárias no Brasil e no mundo. Padres, irmãs, leigos, engajados, famílias missionárias, fortalecei e anunciai a perseverança de todos os religiosos. E as religiosos e as religiosos, abençoai e protegei as obras de solidariedade em nossas paróquias. Paróquias e cidades, fortalecei e acompanhei a companhia. Todos os benfeitores que com alegria ajudam os missionários. Amém. Maria, mãe de Deus, Maria da igreja, nossa mãe, nossa mãe nos céus. E protegei-nos em nossa vocação, intercedei em favor da nossa missão. Amém. Ladainha de São Francisco Xavier Vamos junto rezar a Ladainha. São Francisco Xavier Missionário por amor a Deus Rogai por nós, intercedei por nosso Senhor São Francisco Xavier São Francisco Xavier Missionário por amor ao próximo Rogai por nós, intercedei a Deus por nós São Francisco, digno apóstolo do Evangelho da missão Rogai por amor ao Senhor Rogai por nós, intercedei a Deus por nós São Francisco Xavier Transformador pela palavra de Deus Rogai por nós, intercedei a Deus por nós São Francisco Visionário São Francisco Xavier Missionário 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 e cópia fiel de Jesus Missionário e cópia fiel de Jesus Cristo Rogai por nós, intercedei a Deus por nós São Francisco Xavier Missionário e cópia fiel de Jesus Na caridade e na união com Deus Rogai por nós, intercedei a Deus por nós São Francisco Xavier Discipro do reino na obediência e na humildade Na humildade Rogai por nós, intercedei a Deus por nós São Francisco Xavier Missionário e cópia fiel de Jesus Nas fronteiras, formado segundo o coração de Cristo Nas dificuldades e nos sofrimentos Rogai por nós, intercedei a Deus por nós Rezemos Pai Nosso Uma vez Maria Inglória ao Pai Dez vezes Pai Nosso que está no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso cada dia Andai hoje e perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos o definido E não deixei cair em tentação Mas vai do mal Amém Ave Maria Chega-vos, mulher Espírito, é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora na nossa morte Amém Glória ao Pai Ao Filho e Espírito Santo Como era no princípio Agora sempre Amém Glória ao Pai Ao Filho e Espírito Santo Como era no princípio Agora sempre Amém Glória ao Pai Ao Filho e Espírito Santo Como era no princípio Agora sempre Amém Glória ao Pai Ao Filho e Espírito Santo Como era no princípio Agora sempre Amém Glória ao Pai, ó Filho e Espírito Santo, como era no princípio, agora sempre. Amém. Glória ao Pai, ó Filho e Espírito Santo, como era no princípio, agora sempre. Amém. Glória ao Pai, ó Filho e Espírito Santo, como era no princípio, agora sempre. Amém. Compromisso missionário Realiza a coleta Oração final Oração final São Francisco Xavier Padroeiro das missões Irmãos dos missionários Amigos dos que precisam de ajuda Santos cheios de sincera caridade E de grande zelo Apostólico Contigo Que queremos adorar a Deus Pai Porque nos alegra A memória dos dons especiais Desta terra Especiais Da divina graça Desculpa aí Com que fontes Enriquecedoras Nesta terra Como que E da glória Que recebeste Depois da morte Quanto Queremos dar graça A Deus A Jesus Cristo Tudo isso É conforme A Conforme 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 Por tudo isso É confiantes No poder Na luz Do Espírito Do Espírito Santo Consolador Pedimos Que Interceda Por nós E nos alcance A graça De fazer Faça Seu pedido De oração Com o que você Quer pedir Meu irmão Nesse dia No primeiro dia Da novena A São Francisco De Assis Se o que pedimos Agora Não é para Maior glória De Deus É para O bem Da nossa alma E E das E das E das almas Alcançamos 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 O que For Melhor Para A nossa Santidade E para Santidade Para a santidade E para a santidade Dos povos Humildade São Francisco Xavier Rogai Por nós Que Sejam Que sejamos Discípulos De Jesus Cristo Mensageiro Do Evangelho Do Reino Deste Testemunho Viva Vivas De uma Igreja Vocacional Missionária Dedicada A São Francisco Xavier Estivemos Reunidos Em nome do Pai Do Filho Do Espírito Santo Amém Vamos Em paz Que o Senhor Nos acompanhe Que nos Ilumine E nos Acompanhe Graças a Deus Meus irmãos Minhas irmãs Rupi Demorou demais Essa novena Essa novena De São Francisco Xavier É longo É grande E responder E responder Meus irmãos Para eu conseguir Fazer Essa novena De São Francisco Xavier Esse é o primeiro dia Teremos Mais Teremos mais Oito dias Para a frente Para fazer A novena De São Francisco Xavier Beijo Abraço Até o próximo vídeo Tchau